Vamos lá gente, vai ser super rápido e super simples Vamos numa panela botar um fio de azeite Uma cebola picada Três cabeças de alho E vamos refogar essa nossa misturinha Assim que refogou eu já vou adicionando sal a gosto Aqui gente, como vocês podem ver, eu estou usando um frango já desfiado Comprei um frango já desfiado, mas se você não encontrar aí na sua região um frango desfiado Você pode estar comprando um peito de frango, cozinhar e desfiar no liquidificador E outra coisa, esse frango ele já é temperado, mas eu sempre gosto de fazer o meu próprio tempero Vamos agora usar um tomate picado e coentro a gosto Isso mesmo, eu como eu amo coentro, sempre nas minhas receitinhas vocês vão ver coentro Uma caixa de milho e ervilha E o pacote de molho pronto Agora mistura bem, deixa uns 10 minutinhos no fogo e tá pronto o nosso preparo Agora vamos para a massa, a massa vai ser super fácil Peguei uma tigela grande, nela eu vou estar adicionando duas colheres bem cheias de manteiga E meio pacote de farinha de trigo sem fermento Vamos botar a mão na massa, vamos misturar esses dois ingredientes Vocês podem ver que faz uma melequeira na mão E ao longo do tempo, quando você for sovoando essa massa Você vai ter a possibilidade de botar mais farinha de trigo Até que ele solte da sua mão Quando você vai sentir que essa misturinha já tá soltando da sua mão É só você parar de botar farinha de trigo E olha só como ela já está ficando soltinha Já está pegando a sua forma É uma massa super fácil, rápida de fazer Uma massa podre, mais conhecida como massa podre Eu não sei porque tem esse nome, mas o povo fala assim Solvou bem, agora a gente vai montar Vamos primeiro pegar um papel firme e esticar na nossa mesa Pegar um pouquinho da nossa massa A gente vai cobrir essa nossa massa Vai pegar um rolo de confeiteiro O meu é azulzinho, pequenininho E vamos abrir Pra quem serve o papel firme? O papel firme é pra a massa não grudar no nosso rolo Vamos pegar a nossa travessa E vamos botar ela, a nossa massa, na travessa É um pouquinho complicado, mas vai dar certo Todo esse processo até você cobrir todo o fundo da nossa travessa E vamos botar ela, a nossa massa Eu, gente, sempre gosto de dar uns furinhos com o gafo no fundo Agora é só a gente pegar aquele nosso frango que a gente temperou super gostoso E botar aqui E o processo de fechar é a mesma coisa Vamos pegar o papel firme, abrir a nossa massa Quando você vê que tá um tamanho bom, que dá pra cobrir a nossa travessa É só você botar por cima E o principal, botar no fogo Eu, a minha torta, eu peguei uma gema Pincelei por cima Eu não mostrei pra vocês porque eu esqueci de gravar esse processo Botou no fogo Assim que você vê que dourou a parte de cima Você já tira E olha só como ficou a minha torta Gente, sinceramente Todo mundo aqui amou E é uma delícia E aí